rapaz o Ceará está tão desorganizado tão desorganizado que o imbecil que fez essa camisa aí, não se ateve a terra do sol é natal é natal pode pesquisar no google aí, eu falo isso porque eu já morei lá natal é conhecido como a terra do sol e eu não sabia que o Ceará agora era lá do nosso querido Rio Grande do Noche rapaz, é muita incompetência e eu não vi quase que ninguém falando a respeito disso, mas eles erraram aí o marketing errou e o que é que tu me diz que o marketing errou, trocou as cidades será que essa camisa aí não vai ser de colecionador também porque o Ceará é conhecido como terra da luz inclusive, até no hino do estado do Ceará está lá terra da luz terra do sol é natal Rio Grande do Noche E aí Obrigado.